Oficio 44, Excelentíssima Presidente da Câmara Municipal, Senador Jorge Antônio, 30 de novembro de 2019. Encaminhamos ao Poder Executivo Municipal a Lei de Diretrizes Concementária para a Elaboração do Orçamento Geral do Município, para o exercício de 2020. Secretaria de Administração e Planejamento. Como vocês sabem, vai estar comissão, não é? Várias comissões. E a Comissão, Constituição, Redação e Justiça. Se alguém diz alguma cópia, se a minha vez não é o outro. Todos os três, né? Então, vou mandar para o governo de Céu. Faculta a palavra aos novos variadores. Bom dia a todos. Presidente, vou fazer um pedido, já é terceiro ou quarta, porque também teve a gestão mágica que eu faço esse pedido, que a gente seja comunicado previamente como está o regimento, como que vai se tratar no dia da sessão. A gente tem o regimento é muito claro, ele mostra que até terça-feira tem que estar tudo já pautado, não é isso? E aí, não custa nada a gente mandar até uma mensagem no WhatsApp, no e-mail, coisas assim, relatando o que vai ser tratado na sessão desse dia. E aí, esse tipo de documentação, se puder ser disponibilizado, é melhor ainda. Que a gente tem tempo ainda dentro da sessão, que dá uma lida no material, alguma dúvida que a gente tem, a gente vai pesquisar e chega aqui. Eu acho que isso colabora muito com a discussão, com o livro das discussões e com o trabalho de todos os variadores. Eu queria só, também, aproveitar para reiterar o requerimento nosso, que foi feito três sessões atrás, onde eu requeri a prestação de contas do uso do dinheiro dos medicamentos. O indício da gestão do prefeito Estela, até o dia de hoje, eu pedi as notas fiscais de compra de medicamento, os mapas da Secretaria de Saúde, de compra e de distribuição, e isso não foi entregue. A gente tem, se não me engano, um prazo de 15 dias, não é isso? Para serem apresentadas as documentações. Então, já se passaram 21 dias. Eu gostaria de reiterar e eu pedi a senhora que mande um expediente à Prefeitura, só citando, mais uma vez, a declaração de documentos. A gente, eu acho que o poder legislativo tem que ser respeitado, do mesmo jeito que ele tem respeito ao poder executivo, não é? Então, se tem um prazo regimental, se tem um prazo oficial da entrega, o documento tem que ser cumprido. E o não cumprimento de prazo já levou a prefeita a um processo de impenso, não é? Todos aqui sabem como foi. Então, vamos ver se a prefeitura cumpre esses prazos e a gente evita transtorno maior. O terceiro ponto que eu queria falar, rapidamente, é com respeito à conservação dos prédios públicos do Rio de Janeiro. Eu já estive na escola, aqui de Eugênio, e essa semana, mais uma vez, devido a chuva, teve problema lá de não ter aula, de sala de aula de novo, com o Guteira, e não sei se é verdade, eles disseram que as paredes voltaram a dar choque, aí eu não sei se é verdade. Quando eu estive lá, eu fui a fundo nessa questão do choque, eu fiquei preocupado. É uma coisa muito séria. E me falaram que teria sido um vizinho que tinha colocado uma cerca elétrica, ligado na toalha, e que essa cerca elétrica do vizinho tinha sido fixada com o ferro no muro da escola. e aí, por isso que dava choque. E quando descobriram isso, o vizinho foi informado, foi levado ao caso a polícia e tudo, e o cara demanchou esse negócio. Aí ontem, eles disseram que voltou a dar choque. Eu não sei se é verdade, não estive com o diretor da escola, mas fica aqui, principalmente por liga da prefeita, a informação, para averiguar, né, se é verdade realmente ou não, que é uma coisa muito séria, preocupante. Fui visitar ontem ainda a creche de Carnaúba, né, que é tida como, acho que hoje, o maior problema da educação no município de Jorginho, que é essa creche que se deu em perna, para ser realizada a obra, e essa creche não foi concluída. E como não foi concluída, não houve a prestação de contas como deveria ser feita, os recursos que a educação ficaram indisponíveis. A gente tentou, já tenta há três anos, conseguir um homem descolar para cá, através do deputado Rafael Mota, e não consegue, porque o município tem essa tendência com o homem. Aí eu fui lá na creche, pessoalmente, ontem, para visitar e ver a situação da coisa, como eu fiz na escola. E realmente é uma situação muito séria, porque o prédio foi construído, a gente vê que foi bem construído, o telhado está todo íntegro, a madeira entra com as paredes, tudo organizado, mas foi feito um saque, né, de toda a parte elétrica. Você não vê o fio, uma tomada, nada. Foi arrancado tudo. E deve ter sido mexido também na parte hidráulica e outras coisas também. Então, preocupa muita gente, eu acho que tem que ser ter um esforço aí com a parte da prefeitura para recuperar aquele espaço. Porque também tem família morando lá dentro. Aí a gente toca, é um problema que puxa o outro, porque a gente tem uma secretaria de assistência que pode estar no seu orçamento, nas suas obrigações, disponibilizar o valor social dessas pessoas. E aí tiraria essas pessoas da creche, a prefeitura retornaria a posta da creche para não ter mais saque, roubo e nada, e tentar concluir a obra. Porque isso está travando todos os recursos que poderiam vir de Brasília. E aí a gente está vendo o tempo passado, já estamos realizando praticamente a gestão da prefeitura. a culpa disso não é dela sozinha, ela poderia ter resolvido. Mas vem de duas gestões passadas, o problema da creche, e ninguém resolve. E a gente está vendo isso ser empurrado com a barriga para uma futura gestão. E cada vez o problema fica maior. Porque daqui a pouco vamos arrancar a esteja, vamos arrancar o madeiramento, vamos derrubar as paredes, e aí a coisa fica mais séria. Então fica o nosso, o nosso, a revista também semana passada com o prédio do Aldemar, um outro prédio pouco aqui embaixo, na rua do Porto, que era uma tira lavanderia, também um prédio abandonado, com risco de cair, tem lá um bocado de ferragem exposta, das vigas de concreto, que seguram uma caixa d'água muito pesada, que pode desabar. Tem lá mais uma ou duas famílias morando no prédio. Aí aqui atrás da gente, na porta da saída da câmara, está aí outra creche, que está sendo usada para alguma coisa, também abandonada, também ocupada, né? Aqui em cima na laveira, outro prédio público, em tempo de cair, todo cheio de rachadura, as paredes dando choque também, e ocupado também pelo povo. Então, assim, o problema está tomando dimensões muito grandes. Quem chega na município, às vezes a gente está aqui todo dia, não percebe tanto as coisas, mas quem chega de fora aqui, que olha, é a passarela ali, o mirando destruído, esses prédios todos ocupados, a quadra lá de cima, que não foi concluída a obra, e já quebraram, arrebentaram o portão, que o secretário está aqui, se não me lembra, já estava arrebentado lá o negócio. O outro prédio, que é o Centro Acasionado, também não foi concluído, e essa obra não acaba nunca. Já faz três anos que estão lá fazendo o acabamento, está finalizando, está finalizando, não acaba. Então, assim, é uma verdadeira situação, até abandono. Os campos de futebol, lá de Carnaúra, não tem mais grama, né? Estão reclamando também, já normalizou lá? Normalizou. Normalizou? Legal. Mas você me gostou, outro dia, a situação dos banheiros, de coisa que precisasse ser feita, mil se presentou um requerimento aqui, pedindo uma reforma. Então, eu acho que precisa, líder, eu vou ser pessoalmente, abrir os olhos da prefeita, do pessoal, dos secretários, para a gente, para recuperar esses prédios que estão invadidos, resolver essasções pessoais, ou através do cheque, como é que chama? Moradia, né? Tem um lugar social. Um lugar social, às vezes as pessoas, tem vezes que tem até casa, mas a casa está ruim, de repente, você vai sair com a ajuda para a nossa reforma, desse tipo. Mas o importante é que a prefeitura tome de volta os prédios turcos, receba de volta os prédios turcos, quiser e use, né? O que a gente precisa, o povo precisa, e está tudo parado. E o principal deles é a tal da creche de cada outro. Essa não tem jeito, essa tem que ser terminada, para poder a gente trazer mais recursos do Brasil para cá. Isso está muito sério. O problema da escola, já poderia ter sido resolvido aqui embaixo, com a reforma, se a creche de cada ano fosse concluída. Se a creche de cada ano fosse concluída, já poderia ter sido feita uma escola nova em Geoginho. Mas ninguém consegue terminar o negócio de uma creche que não vai correr todo mundo, não. Não falta muita coisa, não. uma economiazinha e um pouco de gestão realmente eficiente para você fazer isso. Aí fica aqui, né, a nossa solicitação e eu conto com a noite de vocês todos aí que tem mais prestígio e funtólogos que mandam aí na prefeitura para ajudar a resolver o problema. Obrigado. Bom dia a todos. É só uma pergunta do governo que está falando. É só de um quadro de pessoas novas e pessoas novas da secretaria, né? O papo 4 está cheio. Quando você tem quase 13 secretarias, ou 10, você falou, vive no impacto, bota para 5 ou 6 secretarias, e se fazer um conjunto seria legal. Porque tem conceito financeiro de respaldar aqueles que estão em déficitarem. E, pelo menos, para o realizar aqui, pelo menos, não pinta a barreira que estava ali. Não estava em mundo a entrada de Virogino, né? E solicitar aqui o novo vereador, o Aldir. e tocou a localidade de Alamor, tu não falou tudo isso. Localidade, né? Ele chamava, ele chamava de Alamor, ele era a localidade, agora. É só uma loja principais ou vai ter que ser todas as ruas? Bom dia a todos. Vereador, como já foi pedido aqui, não só esse mandato nosso, você tem três mandatos também com o vereador, você sabe que era um caos que era muito comentado aqui na Câmara, a gente era muito cobrado pela população, e a população com razão, né? E todo mundo paga a iluminação pública, mas aí, graças a Deus, graças a Deus, a gente conversando com a prefeita, e graças a Deus ela contratou empresas, certo? E essa empresa já começou os trabalhos, não é só na rua principal, é em todo o local onde estivermos na porta da queimada, a empresa é responsável para se fazer o trabalho. Claro, que ela pegou por etapa, iniciou o Carnaoa, está sendo concluído, cada uma inteira, certo? Quando conclui lá, começa aqui em Geogina de Linho também a ser concluído totalmente aos postos todinhos, e daí por diante ela fica, a empresa que fica a parte disso aí, sabe? Graças a Deus, é uma caos que nós sempre debatemos aqui, não só na gestão da presidente de Linha, como na gestão de Marcos, Patrício, e como também outros presidentes passaram aqui nessa casa. Nós sabemos que, como acabei de dizer, que você tem três mandatos nessa casa, como também eu tenho, eu acho que só vocês são muito jovens aqui na casa, mas aí, mas aí nós sabemos, Valdemar, que era um caos que a população cobrava muito, mas graças a Deus você já concluiu, viu, Valdemar? e com certeza vai ser concluído em toda a rua, todos os locais, nós, se a gente for cobrar de alguma população, a gente leve com isso, direto ao rapaz da empresa, com certeza, será bem atendido, ele e suas pessoas eficientes para fazer esse trabalho. Eu vou levar. Obrigado, a primeira vez, para a primeira explicação, eu vou levar as intenções. Presente, só pegando um branco aqui do do operador Jorge, o senhor visitou aquela creche da Campina, né? O senhor tem conhecimento de quantas famílias hoje ocupam lá? Se são duas, se são três, você que é mais de uma. Eu acho que são duas. São duas, né? Uma daquelas famílias, na gestão do prefeito Val, ganham um termo aqui em Jorginho. Sabe o que eles fizeram? Trocaram em moto, um carro, bicicleta e voltaram ao Pupal, no prédio público, que, com todas as palavras, se me derrar hoje, é o mau costume de, felizmente, alguns moradores que já vêm já com esse costume já há muitos e muitos anos. Então, lá eu acredito que vai ter duas famílias. Uma estava no aluguel social ano passado, não sei por que que os senhores não renovaram, que é a justiária, e uma daquelas famílias lá, da gestão do Val, ganhou um terreno aqui em Jorginho. Aí trocou em moto, em bicicleta, e acabou com tudo. E voltou a ocupar um prédio público. Essa semana eu conversando com uma moradora lá de Carnaúma, ela também ganhou uma casa. Ela também ganhou uma casa da gestão de Val aqui em Jorginho. Vendeu essa casa, trocou também um carro com o irmão, ficou sem nada. Ela conversando no começo da semana, ela disse que a prefeita era muito fraca, mas eu deixei ela terminar o assunto, só que antes ela terminava tocou no assunto daquele, o mercado público porque foi embarcar também lá, perto do seu entero. Ela disse que porque ainda não tem de consome, mas até as condições ela disse que ia entrar para aquele mercado, ia subir as paredes de um vão daquele, ia cumprir. Quando ela terminou todo o assunto eu falei para ela, mas não foi, a senhora poderia hoje estar na sua casinha, né? E na gestão passada a senhora foi beneficiada com um homem, uma linda casa, uma boa casa. Não porque era distante e a família de Carnaúma e a casa era lá em Jorginho, mas enfim, uma daquelas famílias que hoje ocupa lá a creche não poderia, nem estar ali, que foi beneficiada com um terreno e desse terreno poderia ter feito um mutirão e ter feito um vão com alguémzinho aqui nessa família que a gente visitou a sessão passada aqui na Rua da Bíblia. Conversar vai, conversar vai, descobrimos que ela também foi beneficiada com um lote aqui em cima e lá tem um lote, né? E a gente aconselhou a ela pelo material que ela comprou, todos aqui são prova, a vida e a gente aconselhou ela, ela comprou o material para usar em um prédio público, mas aí teve um bom senso da gente lá com ela e aconselhou a ela que ela não usasse aquele material em um prédio público, pegasse aquele material, levasse para o lote dela e junto com os vereadores, um dá três fatos de vento, outro dá uma casa de areia, outro vai levar, eu mesmo levo um empreendedor para dar uma diária para dar uma diária a ela, é melhor ela investir no que é dela, não é isso? E então é assim, infelizmente algumas pessoas agem dessa forma, aquele desconjunto lá em Carnaúca que então já foi discutido nessa casa, a maioria daquele pessoal que hoje vem lá sofrendo, todos eles já foram beneficiados com a casa, todos eles. Aí sempre assim, quem leva a culpa é a gestão atual, a gestão atual, mas enfim, é só reforçando o novo vereador que uma daquelas famílias foi beneficiada em um terreno e que hoje vive ocupando um prédio público, mas o que tem que ver também é o poder executivo, que as condições financeiras são mais para o poder executivo do que o legislativo e aqui é mesmo, obrigado. Qual é o critério? Qual é o critério? que as pessoas não cumprem? Realmente, o vereador e o outro falam quase todo o que eu estava pensando em relatar que realmente é desse GTM 3Lógico aqui em Carnaúca, o Georgino, está sendo laborado um projeto agora para os notos que vimos aqui em Georgino, foi o que eu mais queria a prefeita que fizessem vários requisitos para que as pessoas que ganharam, que dassem uma pausa lá e só podiam vender depois de 10 anos e também montar várias pausa lá também porque a classe as pessoas não pudessem vender porque é o que acontece é o que acontece dentro do nosso município essas coisas aí as pessoas ganham a casa ganham a casa, ganham terreno vai vendo e depois fica aí atrás de pegar o sombrio público como acabou de dizer o vereador Nilson e a Seara foi uma e a Seara tem a casa dela e a Seara vendeu a casa dela hoje está aqui nos pés de público e só o que leva é o poder executivo então assim eu espero que esse projeto que tem da entrega industrial que venha bem amarrado nós vereadores aqui que vai vir aqui para essa casa aqui que a gente olha bem a atenção na hora também de entrega dessas famílias que sejam realmente famílias que realmente precisem eu vou pedir a prefeita que vamos fazer essa entrega de uma forma não politicamente como as vezes as pessoas falam que ajude todos os nove vereadores nove vereadores que sempre e realmente mostre o cadastro de cada uma dessas pessoas que mereçam porque assim eu acho que hoje nós estamos aqui como vereador mas eu tenho certeza que amanhã não é mais a gente que está aqui e eu tenho certeza que cada outra gente tem o bem da população então a gente quer ver a sua família as suas casas como disse o vereador Nilson eu tenho certeza eu tenho certeza que cada um de nós aqui vereador se essa família que realmente com grande material o ex-prefeita de Valdezerra deu esse voto eu tenho certeza absoluta se ela dissesse eu não quero mais estar lá com o meu terreno então com certeza nós vereadores aqui eu tenho certeza que cada uma da gente aqui dá sua contribuição então é isso que acontece dentro do nosso município Jorge e realmente a gente fica triste o que acontece e a gente vendo aí os prêmios realmente sacabando a sua vida entra às vezes até com uma fé para dizer eu vou entrar porque depois que vai lá dentro só sai se tem uma casa então é isso que acontece dentro do nosso município mas é muito importante esse debate seu aí essa preocupação os créditos públicos e aí realmente a gente vê aí muitas vezes é muito importante a gente ser o fiscal do povo e eu digo você que cada um de vereador que se encontra aqui eu tenho certeza que isso vem a contribuir na administração a gente não está aqui de forma nenhuma para que a gente aqui debatê-lo aqui e levando para o lado contrário mas pelas suas palavras eu te dar parabéns obrigado por esse tempo eu agradeço a presença de todos e como não tem mais nada de trabalho não diga-se não da praça é o nosso trabalho não tem mais nada Obrigado.